Olá caros internautas, Santos anuncia a volta de Robinho, atacante de 36 anos, fecha por 5 meses, contrato e terá salário simbólico vinculado ao bônus. Em 2017 foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália. Robinho está de volta no Santos, o jogador com 36 anos, assinará contrato com validade de 5 meses, até o fim do campeonato brasileiro. Em 2017 o atacante foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália. Aqui sempre foi a minha casa, meu objetivo é ajudar dentro e fora de campo e fazer o Santos Futebol Clube voltar ao lugar mais alto que é de onde nunca deveria ter saído. A sensação maravilhosa de estar, de poder voltar ao clube que me projetou para o futebol. Foi aqui onde eu cresci, sempre sonhei em ser um jogador de futebol e foi no Santos que tornou tudo possível. Disse Robinho um texto no site oficial do clube, Robinho terá um salário simbólico de 1 milhão e 500 mil reais, porém com bônus de 300 mil após 10 jogos e mais 300 mil depois de 15 jogos. O valor a ser pago ao fim do vínculo, o Peixe terá preferência para renovar com o atacante por mais um ano e sete meses. O Santos anunciou Robinho com uma alusão à série T-Leste Dance, que retrata parte da carreira de Michael Jordan do Chicago Bulls. O Peixe chamou o retorno do atacante T-Leste Pedal na última pedalada, já anunciando a sua aposentadoria no clube onde projetou ao futebol. O clube e jogador chegaram a um acordo financeiro neste sábado, mas ainda precisam da aprovação do comitê gestor, do conselho fiscal e do conselho deliberativo. Reuniões de emergência foram realizadas para liberação do acerto com o rei das pedaladas. O Santos Futebol Clube vive um momento difícil financeiramente, então essa é a hora de quem pode fazer alguma coisa. Eu quero ajudar o clube que sempre me deu tudo. O Santos Futebol Clube já me fez muito por mim e essa retribuição ainda é bom. Vou julgar por um salário mínimo, mas o mais importante é estar aqui. Estou bem fisicamente e mentalmente. Obviamente ainda falta um pouco de ritmo, mas isso com o tempo a gente vai evoluindo aos poucos. Ressaltou o Robinho, o atacante de 36 anos, já até foi ao CD Rei Pelé. Neste sábado várias fotos circularam nas redes sociais e grupos de mensagem com o jogador vestindo a camisa do Santos e pousando para imagens ao lado do presidente Orlando Rolando. O Santos precisa inscrever Robinho na CBF na segunda-feira, mesmo sendo feriado. Por isso, porque na terça passava a valer mais uma punição ao clube na FIFA. Agora, por causa da dívida de 3,4 milhões de dólares, 18 milhões de reais, de acordo com a votação desta quarta-feira com o Elspato do Chile. Pela contratação do atacante Soteudo. O Peixe não poderá contratar jogadores novamente. No dia da base, Robinho defenderá o Santos pela quarta vez. O atacante já disputou 246 jogos e marcou 109 gols pelo Peixe. Ele foi uma das estrelas do Alvinegro nas conquistas do Brasileiro de 2002 e 2004. O Rei das Pedaladas ainda voltou por mais duas vezes, 2010 e 2014. Quando conquistou o Paulistão, 2010 e 2015. E a Copa do Brasil, 2010. A torcida do Peixe, muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. Isso me deixa com muito orgulho. Tenho memórias maravilhosas aqui e dentro. Pode ter certeza que vou dar o meu melhor para ajudar o Santos Futebol Clube dentro e fora de campo, concluiu Robinho. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por violência sexual na Itália. De acordo com a sentença, o crime ocorreu em 22 de janeiro de 2013, ao lado de outros 5 homens. E a vítima é de origem albanesa. A condenação saiu em 2017, quando o atacante já havia deixado o futebol italiano. Ele defendia o Atlético Mineiro na época. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.